Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida E para hoje quero convidar você para pensar conosco De onde veio esse seu corpo? Como é que ele chegou até você? Nós podemos escolher? Escolhemos esse corpo que nós estamos utilizando hoje? Escolhemos o pai? Escolhemos a mãe que nós temos hoje? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse programa de hoje E para comentar essas questões, comigo mais uma vez nosso amigo Alcira Almeida Seja bem-vindo Almeida Obrigado Ricardo Honório, grande satisfação estar com vocês de novo E muito interessado em conversarmos sobre esses temas Afinal, genética e espiritismo Como é que esses dois conheceres, saberes dialogam? Porque a gente sabe que tem tudo a ver Tudo a ver E nós podemos até dizer que um é consequência do outro Poxa, essa eu quero ouvir Se não exatamente nessa ordem Eu quero ouvir essa aí, vamos conversar Bom, então para que os nossos ouvintes não esperem mais Que eles estão ansiosos Assim como eu e você Com certeza Na questão 334 de O Livro dos Espíritos O Kardec perguntou se a união da alma Com tal ou qual corpo É predestinada ou é apenas no último momento Que se faz a escolha Então, ao reencarnarmos É no último momento que a gente escolhe E vai lá na prateleira dos corpos E escolhe um Mais bonito ou menos bonito Mais perfeito ou menos perfeito Ou seja, é igual fábrica de refrigerante Vem um monte de casco O conteúdo que caiu é o que caiu Não, não acredito nisso não, cara Pois é Enquanto você falava, quando eu estava lembrando do livro Se não me engano é Os Mensageiros Estou ouvindo É Os Mensageiros Os Mensageiros Quando descreve a reencarnação de Sejismundo 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 Sejismundo, né Sejismundo Aí eles entram no hall Naquele ministério Que eu não vou lembrar o nome agora Mas aí tem aqueles dois modelos De um corpo feminino e um corpo masculino Lado a lado Dois corpos em excelente saúde E de uma forma translúcida Mostrando os órgãos internos, né A organização dos corpos É uma lição muito bacana Agora, chegando para responder a pergunta Eu realmente Acaso para mim É desculpa de quem não sabe Quando a gente não sabe A gente diz que é acaso Até a gente Quando não sabe ou não quer aceitar a resposta Ou não quer aceitar também Pode ser uma boa colocação Respondendo objetivamente Quando se faz a escolha A gente faz uma escolha muito antes Não fica para a última hora Quem tem mania de fazer as coisas na última hora Somos nós brasileiros, né Nós deixamos declaração de imposto de renda Para a última hora Inscrição Matrícula em curso A gente sempre deixa para a última hora Na obra divina As coisas não são assim As coisas são muito planejadas Muito organizadas E tão organizadas Almeida Que assusta E algumas pessoas têm dificuldade De entender e aceitar Certa vez, falando do planejamento espiritual O colega com quem eu conversava Disse assim Mas da maneira que você está falando É tudo muito planejadinho É inaceitável o negócio desse Mas por quê? É inaceitável para a gente É como você acabou de dizer Na espiritualidade Nada se faz de improviso Não E é tudo minuciosamente planejado A cor dos seus olhos Foi planejado A cor do seu cabelo O seu biotipo É... Tudo foi planejado Vocês gostaram? Biotipo Longilíneo Curtilíneo Grossilíneo Pois é Então é interessante a gente perceber E quando a gente vai na literatura espírita Isso é muito explícito Que é tudo muito bem planejado Ah, mas Alcir Para com isso E onde é que fica a genética? Onde é que fica o código genético? Aí eu retorno com a pergunta Vem cá Alguém já conseguiu provar? Por exemplo Já tem estudos que mostram Que um determinado gene Predispõe a pessoa a um câncer Já é um caso famoso De uma atriz de Hollywood Que perdeu a mãe com câncer de mama Perdeu outras parentas Com o câncer de mama E ela é uma mulher muito bonita Ela fez o teste genético E descobriu Que os marcadores genéticos dela Predispunham-na ao câncer de mama E ela optou pela Retirou os dois Mastectomia completa dos dois E botou duas próteses Existem outros casos Menos conhecidos Menos divulgados Mas a verdade é o seguinte Marcadores genéticos Não são certezas São possibilidades Exatamente Aí Quando a gente começa A trabalhar com possibilidades Um pai De olhos azuis Uma mãe de olhos azuis E o menino nasce De olhos castanhos É possível A genética Eu acho que tem dificuldade De explicar isso Né Mas É a cara dos pais Ah vai dizer Que é filho do vizinho Não Vai fazer o teste genético É filho mesmo Aquelas coisas Que a gente estuda Na escola Não Azul com azul Dá azul Azul com verde Pode já ser azul Mas é mais verde Agora se entrou preto Com castanho Vai ser preto É uma explicação Mas ela não é 100% exata Né Vamos lembrar Que existem os estudos De Mendel Que foi provado Recentemente Que aqueles resultados Que ele apresenta Foram manipulados Por ele Porque não teve Ninguém Que conseguiu reproduzir Os experimentos De Mendel E chegar nos resultados Tão exatos Que ele conseguiu Aí chegaram A seguinte conclusão Não Mendel Tinha uma ideia De um Deus Tão perfeito Que todas as leis Dele tinham que ser Perfeitas E os resultados Tinham que ser exatos Matemáticos Tinham que ser matemáticos Na verdade No mundo real A probabilidade Joga Fortemente Quando você fala Mundo real Você está falando Do mundo Onde nós vivemos Aqui No mundo material Matéria Eu me expressei mal Mas no mundo material As coisas não são assim Ou seja A genética É um universo De possibilidades E nesse universo De possibilidades O Alcir Nasce com esse cabelo Precisando de óculos Um pouquinho Acima do peso E vamos Que vamos Né É verdade Ou seja Existe um jogo Entre o espírito Que necessita De uma experiência E o código genético Que permite Um leque De possibilidades Excelente Você entende agora O que eu falei no início Uma consequência do outro A genética Ela acaba sendo Uma consequência Do planejamento espiritual Como é que eu vou dizer O fenótipo A aparência Ela é um resultado Das necessidades Do espírito Ou seja É uma A variável aqui O principal A variável primária O x da equação É o espírito Pois é O conjunto imagem É em função Do x É em função Do espírito Do espírito Com certeza É nesse sentido Que eu falei Que uma é consequência Do outro Claro E o que você vem falando Fou caldo plenamente A ciência A genética Ela vai andando Para trás No processo De construção Do ser Materialmente E até onde eu sei Você pode me corrigir A última barreira É a genética Então tudo se explica Pela genética E antes da genética Pois é No momento O que gerou a genética No momento Em que a gente tem Um Que você acabou De citar Os mensageiros Que As equipes Da espiritualidade Que tem um conhecimento Que nós ainda Não alcançamos Começam a trabalhar Na cromatina Ali das células Iniciais Para escolher O espermatozoide Para escolher O óvulo Que vai amadurecer Primeiro Ele está escolhendo Toda aquela história De crossover Toda aquela história Que a gente sabe De possibilidades Gigantescas Ele está trabalhando Com essas probabilidades E dizendo A probabilidade Que melhor Atende a esse espírito É essa aqui Então é esse óvulo Que vai amadurecer Na frente É o que oferece As melhores condições Para o propósito Para eu chegar Uma energia Para ele chegar Na frente E conseguir Fecundar O óvulo E esse óvulo Com esse código genético Que ainda tem Numerosas possibilidades É que vai Determinar O fenótipo Como é que esse corpo Vai ser Se vai ser alto Se vai ser baixo Se vai ser mais gordinho Mais magrinho Braço mais comprido Braço mais curto E o interessante Olho azul Olho verde Uma coisa interessante Disso Que eu acho Que é interessante Para que os ouvintes Se apercebam disso Não é porque O teu código genético Te indica A probabilidade De um determinado Problema de saúde Que isso vai acontecer Vamos falar Acabamos de falar Ter um marcador De câncer Não quer dizer Que você vai ter câncer Não quer dizer Que vai ter câncer Inclusive a ciência Fala isso Exatamente E como a gente está Num programa De uma casa espírita Não tem como A gente fugir disso Voltando para Jesus Quando ele diz assim O amor Remove a multidão De pecados Esse aí é Carta de Pedro Exato Segunda carta de Pedro O amor Cobra a multidão Dos pecados Pois é Dentro daquelas Múltiplas Possibilidades genéticas Dependendo do teu Comportamento Aquelas possibilidades Podem ser revistas Podem Ah não É aquela velha história Não mas aqui Nessa programação Era para eu ficar cego Lembra que Num outro programa A gente já conversou Esse exemplo Ah mas Essa ficha não é minha Eu não fiquei cego Ué rapaz Onde é que estava Na sua programação Que você ia adotar Tantas crianças Exatamente Você acha que eu ia deixar Essas crianças tudo cega Providência divina Ela tem um planejamento Maravilhoso e perfeito E por ser perfeito É flexível E justo E justo Sobretudo é justo Justo Por ser justo E perfeito É flexível Exatamente A medida que a gente Vai executando diferente Ela vai se adaptando também Para lá ou para cá Para lá ou para cá Você se comprometeu Quando reencarnar Adotar duas crianças Não adotou nenhuma Cumpre-se o planejamento genético Você vai perder o olho Não Você prometeu Adotar duas Adquiriu Adotou oito Então Adiante dessa Inovação Que ele fez Dessa necessidade Vamos replanejar Vamos replanejar Vamos ver isso aqui No máximo Uma catarata Para ele No máximo Uma cataratazinha básica E estamos conversados Estamos conversados Interessante Vamos ler a resposta Ou seja Para que a gente respondeu A união da alma Com tal ou tal corpo É predestinada É O espírito está ali E o corpo vai sendo formatado De acordo com esse espírito Em função das suas necessidades Em função das suas necessidades Então a resposta é a seguinte O espírito É sempre designado Antes Ou seja Não há O corpo Não cai um espírito Para o corpo que tem Não cai Como tem algumas ideias De que o espírito Ele encarna Na hora do nascimento Ou está ali Olha, essas são ideias Teológicas Muito antigas É, é verdade Muito antigas Não acredito que exista Algum grande teólogo Que ainda as abrace Existem umas teorias Incríveis Do tipo Não O Pai Eterno Tem suas almas Num depósito Então quando nasce Tira um Está nascendo um Tira do depósito E põe no corpo E vai ter um momento Que vai esvaziar Esse depósito No dia que esse depósito Esvaziar Vai ser o fim do mundo Existia essa teoria Que interessante Fizeram até um filme Em Hollywood Nos anos 80 Com essa ideia É sério É, anos 80 Eu estava nascendo Eu já estava por aqui Figura Então vamos lá Resposta O espírito é sempre Designado antes O espírito Escolhendo a prova Que deve suportar Pede a encarnação Ora Deus que tudo sabe Tudo vê Sabe e vê antecipadamente Que tal alma Se unirá A tal corpo Está respondido De forma assim Um tanto Genérica Resumida Agora como é que você vai responder Para alguém No século XIX Antes da descoberta Da genética Antes da descoberta Do duplo hélice Do DNA Como poderia ser mais específico Para com isso Não tinha como Para a gente Hoje é fácil Fácil não Está um passo a mais Daqui uns 50 anos Talvez a explicação Seja muito melhor Do que a gente tem hoje É verdade É isso mesmo As coisas melhoram Questão 335 O espírito tem o direito De escolher o corpo No qual vai encarnar Ou somente o gênero de vida Que lhe deve servir de prova É, acho que a gente já respondeu Já comentamos É aquela coisa Existe o espírito Ele tem uma história Ele tem uma Digamos assim Uma biografia De numerosas encarnações E das experiências Da erraticidade E nós temos Um conjunto de necessidades Conforme esse conjunto De necessidades Digamos assim Os geneticistas espirituais Vão formatar Dentro das possibilidades Que pai e mãe Concedem Que a genética Do pai e mãe Já está fixada Isso Então a genética Desses dois Ele vai escolher Vai formar um corpo Que melhor atenda Essas necessidades É isso E a resposta diz assim Pode Também escolher Eu vou repetir a pergunta O espírito tem o direito De escolher o corpo No qual vai encarnar Ou somente o gênero De vida que ele deve Servir de prova Resposta Pode Mas também escolher o corpo Porque as imperfeições Desse corpo São para ele Provas que ajudam O seu progresso Se vence Os obstáculos Que nele encontra Mas a escolha Não depende Sempre dele Ele pode pedir Pedir Ele pode sugerir Como se diz lá no sul A tentada É livre A gente pode tentar Tentar A gente pode Será que você pediu Esse corpo Sugeriu Esse modelo Ou foi imposto Para você Isso aí Eu não sei não Rapaz Eu sou um cara ruim Para caramba Deve ter sido imposto Eu sou muito teimoso Tem uma sub-pergunta Dentro dessa pergunta Poderia o espírito No último momento Recusar o corpo Escolhido por ele Pois é Nós estamos falando De todo um planejamento De toda uma jornada De preparação Que envolve Inclusive A aceitação De pai e mãe Da chegada Daquele novo filho Filha Filhos Filhas Eu convidaria Os irmãos A lerem Mensageiros Sergismundo Que em um determinado Momento Da ligação Dele ao corpo Ele ficou Com tanta Preocupação Tão ansioso Que ele quase Refugou a missão Leiam lá Leiam lá Essa questão Poderia Se ele tivesse Refugado Ele ficaria Em uma situação Muito pior Do que qualquer Resposta Ali na encarnação É verdade Mas essa questão Nos leva a outras Que nós não vamos Tratar aqui Neste Neste momento Até para que a gente Não fuja do assunto Mas o espírito Ele Dentro do seu Livre arbítrio Ele tanto pode Recusar Antes da encarnação Como quase Aconteceu Com o Sergismundo Isso E a gente Deixa claro Que diante Dessa escolha Que tudo na nossa vida São escolhas Dentro Não só dentro Dessa escolha Toda escolha Que nós fazemos Tem consequências Tem consequências Tem consequências E inclusive Depois Da encarnação O espírito Ele pode tomar Decisões Contrárias Aquilo que ele Planejou também Isso Isso em qualquer área Do nosso comportamento E qualquer que sejam Essas escolhas Se elas afrontarem O planejamento espiritual Se elas afrontarem As necessidades Do ponto de vista Dos espíritos Gerarão consequências Que precisarão Ser revistas No futuro Todo ato Tem consequência Um ato Centrado Um ato Com bons resultados Trará boas consequências Uma decisão Impensada Né Três loucada Trará consequências Consequências Não muito boas É verdade Nenhum ato É Isento de consequências Isso A gente tem que ter Essa percepção Resposta Se o espírito O recusasse Recusasse o corpo O corpo Sofreria sempre mais Do que aquele Que não tentou Nenhuma prova A pior decisão É não decidir E fugir É A pior decisão É fugir Da encarnação É verdade E eu Eu tô lembrando agora Num grupo de estudo Um colega Comentou O espírito Não retroage Não É um passo É um ponto O espírito Só anda pra frente E pode estagnar Ou estagna Ou ele fica parado E ele comentou assim E se eu tiver assim Meio cansadão Eu vou dar um tempo Daqui a pouco Vem um choquezinho Te tocando pra frente Aí a vida te toca Eu vou dar um tempo Não quero reencarnar Lá na terra O bicho tá pegando Como se diz Lá no interior Boi preguiçoso Ferrão nele Pois é Aí eu lembrei Pra ele Se não me engano É no capítulo 9 Do Evangelho segundo o Espiritismo Tem um Conteúdo Tem um texto lá Do Lázaro Quando o Lázaro Diz assim Nós que somos Os guias da humanidade Faremos Todos prosseguir No duplo esforço Do freio E da espora Dá-lhe espora Então Por preguiçoso Espora Pra aquele mais Estovado Mais estovado Um pouquinho De freio De forma Que temos que caminhar Caminhar é preciso E tem um outro lugar Eu acho que é Paulo Quando a gente começa a parar O aguilhão da dor Nos desperta Desperta Impulsiona 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 Questão 336 Poderia acontecer Que uma criança Que deveria nascer Não encontrasse Essa pergunta aqui é Ai pai do céu Vamos lá Vamos fazer essa pergunta Vamos lá Poderia acontecer Que uma criança Que deveria nascer Não encontrasse Espírito O que quisesse Se encarnar nela Pois é Essa pergunta Claro Elaborada Naquele espírito De Kardec De fazer perguntas Sobretudo Em todos os detalhes Mesmo que consideradas Ridículas Né Nós acabamos de dizer Que na providência divina Tudo é planejado Né Ai Alcim Peraí Então você está dizendo Que um Que não existe Sexo fortuito E que as pessoas Não engravidam Fortuitamente Até para isso O senhor Proverá Né Numa situação Imaginemos-nos Nós que Eu que não me considero Nenhum espírito de luz Eu sei que isso acontece Né Existem casais Que estão o tempo todo Mantendo relações sexuais Sem se prevenir E engravidando Né Sem o planejarem Sem o planejarem Eu que estou do outro lado Eu que estou aqui na terra Encarnado Sei que isso acontece Ora Com certeza Do outro lado A espiritualidade Está Pronta E presta E de olho A essas situações Opa Oh menininha Ih rapaz É Esse aqui Que tem vínculos Com ela E com ele É Vai encarnar E vai ser agora E eu vou até mais longe Almeida Nós sabemos Que muitos de nós Antes de reencarnarmos Fizemos mil planos Mil planos Mil planos Depois que nós reencarnamos Esquecemos metade Esquecemos Metade é pouco Né Esquecemos bastante E os objetivos Que antes nortearam O processo encarnatório São deixados de lado E o que nos norteia Os destinos agora São os interesses imediatos Os interesses materiais Certo Né Então antes Eu me comprometi Não Quando eu reencarnar Eu vou ter quatro filhos Eu vou receber esses quatro irmãos aqui Que somos mutuamente devedores E eu vou dar a chance Da reencarnação a eles Vou recebê-los na forma de filhos Muito amados É de certo É de certo Quando encarna Eu quero ir para a balada Eu não quero compromisso com o filho agora Toma meia dúzia Toma meia dúzia E sem planejar Agora Mas o planejamento já está feito Engravida Ou seja Quando os nossos mentores Nossos orientadores Para o nosso bem Para o nosso bem Nos colocam quem precisávamos No nosso caminho Nos colocam quem precisávamos Ah O Alcira agora Ele decidiu Que não quer ter filhos Aí ele disse Não Mas Ele está dizendo isso agora Mas antes Ele assumiu o compromisso Ele assumiu o compromisso E eu Como teu mentor Tenho convicção De que essa A tua decisão atual É uma decisão Impensada Eu sei que você Lá na frente Vai se arrepender dela Então eu vou te ajudar A cumprir O planejamento original Ah Sempre E aí quando você Menos espera As coisas acontecem É muito bem colocado Aí Aí a gente diz assim Os meus filhos Não foram planejados Eles apareceram Assim do nada Lê do engano Você encontrou Atrás da pé de couve Né? Encontrou atrás do pé de couve Eles foram planejados Você que tentou Fugir do planejamento Mas alguém te ajudou A cumprir Mas chega Pois é Não é isso? É aquela coisa Às vezes a pessoa diz Não Mas essa criança Nasceu fora do casamento Rapaz A responsabilidade é sua É Né? Ah Mas é que Caramba Aquele meu cunhado Aquela minha Rapaz Se apareceu Na tua frente É teu É teu É teu Não tem conversa E quando a gente Para para refletir Sobre essa questão As coisas não são Ao acaso Né? O Tinha aquela história De aparecer o bebê As novelas Antigamente aparecia Muito isso Né? É Aparecer o bebê Na porta Não é por acaso É preciso Faz Assume Leva Né? Você pode não ter feito nada Na parte material Nessa existência Mas é teu Carrega Assume Assume Vamos à resposta então Isso Poderia acontecer Que uma criança Que deveria nascer Não encontrasse Espírito Que quisesse Se encarnar Nela Resposta Deus Aí Proveria A criança Desde que Deva nascer Viável Está sempre Predestinada A ter uma alma Nada É criado Sem finalidade Acaso Não existe Não existe acaso Não Eu acho que o nosso tempo Não permite mais A próxima Vamos parar por aqui Mas é interessante A gente conversar Né? O É Nossa casa Tem o Nosso lar Né? Uhum E E Esta casa Tem a alegria De De Trabalhar com o nosso lar Há tantos anos E tipo Já passaram lá Tantas crianças E as vezes Eu fico pensando A gente tem que ter Muita responsabilidade Né? A paternidade E a maternidade Tem que ser olhados Com muito carinho Com muito respeito E responsabilidade Com muita responsabilidade É São Irmãos nossos Que estão sendo Colocados Sob a nossa guarda Para que nós Cuidemos deles Orientemos E os encaminhemos Na vida É uma forma De a gente devolver Entre aspas Para a natureza O mesmo que nós recebemos Dos nossos pais Que nos receberam Que nos criaram Que nos educaram Que nos colocaram Na vida Então é uma forma De nós fazermos A roda Da humanidade Continuar girando Aquilo que eu já falei Aqui outras vezes Que a humanidade É um projeto Autossustentado Ela se mantém Por si mesma E nós Somos as células Dessa Sociedade Desse grande tecido Desse grande tecido Que é a humanidade E que fazemos Essa roda girar Então Isso que você falou É perfeito Precisamos ter a consciência Da responsabilidade Que temos Com todo esse processo Do cuidado Enfim Somos Co-responsáveis Somos Co-criadores Somos co-criadores E extremamente grátis Ao pai eterno É um voto de confiança Que ele nos dá E eu já estou olhando aqui A gratidão Que a gente tem que ter Por esse corpo Que a gente é responsável Por ele Porque nós somos Inquilinos Nós somos Usufrutuários Nós somos Depositários Mais ou menos Fieis De um grande crédito De confiança Que o pai eterno Nos dá A vida verdadeira É a vida na espiritualidade Mas Enquanto Ainda estamos Nessa marcha evolutiva E ainda precisamos De uma grande fase Na matéria É uma benção O corpo Que nós recebemos É exatamente isso Acho que tem que ter Essa reflexão Ao meio do nosso tempo Está acabando Mas eu quero deixar aqui Um convite para você E para os nossos ouvintes Por exemplo Acontece De no momento Da encarnação Tem um corpo Vários espíritos Brigando Querendo encarnar Naquele corpo É o filho Do Bill Gates Todo mundo Querendo encarnar Semana que vem A gente responde Essa questão A gente volta A conversar sobre isso Almeida Muito obrigado Pela participação Abraço Para todo mundo A todos vocês Um grande abraço Até a semana que vem Comece a pensar nisso Grande abraço Grande abraço Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto